Hello, hello, what's your name, Navi? My name is KM, aquele lá que conta aquela música Tchana, 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 tá ligado, né? Pô, escuta aí, essa que eu quero cantar pra tu Eita, Fortal, 085 é muita onda Pra eu, elas muito loucas de má Ai, meu Deus, finge que eu sou uma prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar que eu sou melhor que o Medina Ou pega a Hilux, que eu vou te buscar Parar na duna, nós ir passear Paredão ligado e nós a vista, má Volta o biquíni de lado que eu vou botar Novinha is beautiful, tua sentada é good Sou cria de fotão, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que, mas lá Só entendi que era pra colocar Novinha is beautiful, tua sentada é good Sou cria de fotão, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que, mas lá Só entendi que era pra colocar Oh my God Eita, Fortal, 085 é muita onda Pra eu, elas muito loucas de má Ai, meu Deus, finge que eu sou uma prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar que eu sou melhor que o Medina Ou pega a Hilux, que eu vou te buscar Parar na duna, nós ir passear Paredão ligado e nós a vista, má Volta o biquíni de lado que eu vou botar Novinha is beautiful, tua sentada é good Sou cria de fotão, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que, mas lá Só entendi que era pra colocar Novinha is beautiful, tua sentada é good Sou cria de fotão, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que, mas lá Só entendi que era pra colocar Oh my God Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar